A população de Teresina sofre com o transporte público, uma integração que não funciona. E o que é pior? A atual gestão não tem a humildade para reconhecer e muito menos a coragem para mudar. A exemplo disso com a pandemia, todos os terminais estão fechados há mais de 100 dias. Está fechado e não faz falta. Legenda Adriana Zanotto